Três Copas do Mundo, Ronaldinho, que tabela, Fernandinho cara a cara, driblou, foi travado, bateu, gol! Veja, Fernandinho, que toque de gênio de Ronaldinho, Fernandinho, driblou, chegou a ser travado, mas esticou o biquinho da chuteira e bateu pro gol! Fernandinho, um pro Atlético. Bate o Ronaldinho, faz o cruzamento, bola fechada, gol! É do Atlético, marca o segundo, veja mais uma vez, Rafael Vaz se estica, ele acaba atrapalhando o goleiro Michel Alves. Vamos ver se houve ou não o toque tocou no zagueiro do Vasco. A gente está esperando agora a súmula pra ver se teremos gol do Ronaldinho, que comemora, ou gol contra.